Nas atividades desportivas, a reabertura é feita a conta gotas, também atividades só ao ar livre e o golfe também só pode regressar no dia 5 de abril. Manuel Quinta está connosco também por videochamada, vice-presidente da Federação Portuguesa de Golfe. Manuel Quinta, lamenta o facto da atividade só reabrir daqui a duas semanas e não abrir já, neste instante? Bom, bom dia e obrigado pela oportunidade. Lamento, lamento eu, lamento toda a Federação e todos os golfistas em Portugal. De facto, o golfe é considerado e é um dos mais seguros desportos do nosso país e do nosso mundo. É uma das práticas desportivas que mais baixo risco representa. É um desporto individual que tem grandes inferências relativamente às atividades individuais livres, como o joga, como andar de bicicleta, como ir à praia, vir às ciclovias, as imagens que vimos há pouco de muita gente nos pardões, porque carece sempre de marcação para se poder vir a jogar e praticar. O golf é um desporto controladíssimo nesse aspecto, com, enfim, um número muito limitado por cada buraco, por cada marcação e, portanto, é um desporto que não apresenta qualquer tipo de risco e que é fundamental para que se possa abrir e que se possa abrir desde já e não a esperar por dia 5, porque dia 5 marca também uma comparação com a qual nos causa muita surpresa, que é equiparar o golf, que é o desporto ao ar livre e individual e controlado, à oportunidade dos ginásios. Portanto, o que me parece manifestamente estranho e até faz pensar que, de facto, aqui houve alguma distração, porque a prática do golf é uma prática essencial para a saúde das pessoas, para a economia nacional e para quem o joga. Portanto, é incompreensível que o golf, sendo uma modalidade que, por si só, já garante e obriga ao distanciamento, entre os vários participantes, atletas e golfistas, que, por sua vez, permita neste momento a abertura de atividades como os cabeleireiros, as manicures, as bibliotecas e outras lojas de materiais essenciais para as pessoas. De facto, é um pouco incompreensível porque não é que o golf ou as federações ou todas as federações de desporto em Portugal estejam solidárias com todos os setores que enfrentam dificuldades e com as preocupações que o Governo tem relativamente a conter esta pandemia, esta onda horrível e implacável pandémica que nós temos em Portugal. Mas, de facto, temos solidariedade com essas atividades, mas temos de ter a responsabilidade de involucionar aqueles que podem ser catalisadores da economia, da saúde das pessoas e que oferecem total segurança. Portanto, é para nós incompreensível, é, lamentamos que não esteja, enfim, aberto. E, de facto, reitero que o golf é seguro e que a Federação na pessoa do nosso Presidente tem estabelecido e tem tido, enfim, os contactos constantes com a Secretaria do Estado de Porto, com, no sentido de alertar para as características essenciais e particulares desta modalidade, praticada por uma geração, por uma média de idades elevada, acima dos 60 anos, mas que, de facto, achamos que as medidas devem e podem ser revistas porque o golf é importante não só economicamente para o nosso país, já nem falo no impacto do turismo que tem o golf, sobretudo nas zonas sul do país e também na nossa zona centro, e da importância que isso tem para a economia e, acima de tudo, da mensagem clara que passa para todos os portugueses da segurança que o esporte sugere e implica cada vez que é praticado. Muito obrigada, Manuel Quinta, pelo seu ponto de vista aqui no Opinião Pública.